Aí que beleza, aí que legal, é dia de final, malandro. Final da Copa Martins Neto, mano, pode crer, velho. Aqui no campo do Vila Isabel de Osasco. Hoje, o Caneco Real vai pra um. Mas aí, eu confio que tô me mudando, tá? Quem tá jogando e quem não tá? E quem vai entrar vai decidir também essa vez, velho. Entendeu, mano? A gente tem que ter todo mundo certo, mano. Ao longo da competição, a gente virou uma equipe e chegamos até aqui na final. Vamos fazer pra merecer hoje, tem que ser no site, vai. O jogo vai ser pegado mesmo, não tem jeito disso aí. Tem que correr o máximo, ele todo. É assim, tem que estar com a maior energia possível, aí você perde a cabeça. Entendeu? Se quer muito, qualquer coisa, precisa correr, precisa dar mais de tudo. Vai fazer, vai fazer essa oportunidade. E na hora também, não fica nervoso. Tem que manter a calma, repita o que a gente vai fazer. Respira que já era, uma energia pura, vai correr, vai correr, vamos chegar até o final. Se puder, fazer mais dobro, publicidade que faz isso, a gente vai ter que cuidar logo, certo? Mas sempre calmo, sempre calmo, firme e calmo, certo? Pra buscar o problema, a gente se perdeu. Então, rapaziada, concentração, como o Saulo falou, nós chegamos até aqui pra... Pra ser campeão, não tem outro objetivo pra lá, não, que não quer sair daqui do título, não. Então, concentração, tem os detalhes da final, que nem o Presidente falou aqui, atenção, ter cabeça, tranquilidade, pra não ser expulso, não ser louco, pra todo mundo da flor da peste, não reclamar, não reclamar, não reclamar, não reclamar. Tem inteligência pra jogar, tem sabedoria, só uma grande, pra controlar a emoção, equilíbrio, pra gente fazer um grande jogo. Eu tenho certeza que Deus já abençoou a gente, já deu capacidade pra todo mundo. Vamos sair campeão. Tem três jogadores, que é o tal do Daniel, o Daniel, né? É o Pedro, que é o outro, o Faspa, e o... tem mais um. Que os caras, o time joga em função dos caras. Eles jogam a recuada, eles pegam a bola, o cara. Parece que é uma situação aí, combinado deles, a bola tem que chegar nos caras pra surgir gol, ou qualquer outra situação. Então, assim, se nós posicionar o time, marcar os caras de verdade, marcar mesmo pra colar no cara, e não deixar o Pedro jogar, mano, nosso time... O cara é perto, o Daniel, que eles gostam de meter a bola no buraco, o cara é o cara. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor já é muito ruim, não. Não, Fernando e Sal, pelo amor de Deus, conversa, cobre dos laterais, os caras gostam de fazer muito facão. Ele está assim, o jogador está morto lá do outro lado, o cara está com a bola desse lado aqui, o jogador lá já sabe que o cara vai enfiar na costa do meu escutinho. O cara vai vir na velocidade pra sair de frente do gol. Eles fazem muito isso, entendeu? Mas vamos prestar atenção, cobre dos laterais, o Caio, a Alisson, a Júlia Zaga, tudo bem pra subir e sobe. Quando subir, cobra alguém pra vir fazer a sua. Porque o time posicionado, o time que se fala dentro de campo, e se conversa, o time se torna cinco vezes mais forte do que ele é. Se você quiser, já é o zero. Ele se torna cinco vezes mais, porque tem comunicação. Bora, roxinha. Como o danado que nós vinha fazendo, o time já tem a cara, entendeu? Todo mundo já sabe o que tem que fazer, mano. Nunca se deram. Mais um merda. Um, dois, três, amor!